Só tenho 17, mas vou falar pra você Quando a gente fuder, eu sei, vou te surpreender Tu vai ficar maluco, hipnotizado Eu faço a posição, você me catuca de lado Sem essa de romance, não quero envolvimento Quero me divertir, apenas curtir o momento Então, então, então não fica com pena, não Só porque eu sou novinha Pode botar com força na minha bucetinha Então não fica com pena, não Só porque eu sou novinha Pode botar com força na minha bucetinha Só tenho 17, mas vou falar pra você Quando a gente fuder, eu sei, vou te surpreender Tu vai ficar maluco, hipnotizado Eu faço a posição, você me catuca de lado Sem essa de romance, não quero envolvimento Quero me divertir, apenas curtir o momento Oh, 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 oh Então, então, então não fica com pena, não Só porque eu sou novinha Pode botar com força na minha bucetinha Então não fica com pena, não Só porque eu sou novinha Pode botar com força Na minha bucetinha